Olá pra você! Está começando mais um Boletim Cultural! As melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural! Começando agradecendo o apoio, o nosso patrocinador, a Farmácia Prata 1, que também faz parte da rede Big Forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos! Muito obrigado, Farmácia Prata 1! Nessa você pode confiar, viu? Farmácia Prata 1, rede Big Forte de farmácias. Sem demora, vamos com a programação musical pra você, diretor! Roda a vinheta! Muito bem, vamos começar o programa de hoje com a programação musical do Maria Bonju, em Campinas! É esse bar legal, gostoso, aconchegante, que fica em Barão Geraldo, Campinas. Hoje, sexta-feira, tem o show de Felipe Pompeu se apresentando no Maria Bonju a partir das 8 horas da noite. É, Pop Rock MPB de qualidade no Maria Bonju. Já amanhã, sabadão, tem Folk U se apresentando no Maria Bonju. Essa dupla maravilhosa, esse casal maravilhoso, mandando o melhor do rock e do folk também. Amanhã, sabadão, também a partir das 8 horas da noite. Já no domingão, um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e meia, tem João Canoa se apresentando no Maria Bonju. É, o João Canoa, que manda o melhor do pop e do rock também, domingão, dia 27 de março. É, o mês tá indo, tá se encerrando, né? Já foi o verão, já começou o outono, daqui a pouquinho começa a vir aquele ventinho gostoso de outono, né? Pra gente se deliciar com a programação musical na cidade e na região. Ó, deixa eu aproveitar e falar que hoje eu vou me apresentar também. Sim, hoje tem show do Marcos Estevam no Joel e Leia Pastéis, que fica na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste. Já amanhã, Marcos Estevam estará no Dona Beleza, na Rua 13 de Maio, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Viu? Mais informações sobre o show do Marcos Estevam, dos shows que aparecem por aqui, né? Mais informações no Instagram do Boletim Cultural. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais pra você sobre o Instagram do Boletim Cultural. Tá aparecendo aí, ó, o arroba na sua tela, tá bom? Bom, continuando, pra você que prefere uma programação musical sertaneja? Ah, tem também. Hoje tem show do Elton Vieira, esse músico, esse jovem, talentosíssimo, Elton Vieira, em Cosmópolis. É, lá no Steak e Cia, mandando o melhor do sertanejo, o Steak e Cia, que fica na Rua Doutor Moacir do Amaral, número 961, em Vila Nova, o bairro em Cosmópolis. Elton Vieira, hoje, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Muito legal, muito gostoso pra você curtir, tá bom? Bom, amanhã tem show do Fábio Vila e Alessandra, amanhã sabadão, é, esses dois músicos aí também, talentosíssimos, a partir das 7 horas da noite, no Rancho PH. O Rancho PH, que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa, lugar gostoso, dupla, talentosa, mandando o melhor do sertanejo pra você. Já, domingão, dia 27, tem mais Fábio Vila e Alessandro, lá no, é, Fábio Vila e Alessandro, no Rancho Bonilha. E aí, é, show duplo, né, dois mega shows, é, o Aquino Ferraz e também o Fábio Vila e Alessandro no Rancho Bonilha, a partir das 11 horas da manhã e vai até as 10 horas da noite. É, 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 um lugar ali pra você arrastar a chinela, como dizia a minha bisavó, né, pegar o seu mozão e ir pra um remelexo muito bom, menino. Ah, no Rancho Bonilha, que eu vou explicar pra você como faz pra chegar no Rancho Bonilha. Você vai pegar a estrada da balsa, em americano ali, começa no bairro São Jerônimo, e você pega e vai, vai, passa pela balsa 1, balsa 2, chegou no Rio Piracicaba, passa sobre o rio, porque por baixo não tem como, né, você passa na ponte do Rio Piracicaba ali, na balsa, na primeira rua direita, na esquina, tem o Rancho Bonilha, com esses dois mega shows no domingão, a partir das 11 horas da manhã. Tá bom? Muito gostoso, né? Essa é a programação musical de hoje, do Boletim Cultural, viu? Pra você que foi ao médico, tá precisando de um medicamento, faz uso de medicamento contínuo, o médico passou um medicamento manipulado, você pode e você deve contar com a Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, Ô, beleza! É, tá aparecendo a imagem da Farmácia Prata 1 na sua tela aí, ó, você pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eles entregam pra você o seu medicamento com taxa mínima, tá bom? Fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bairro do Oeste, uma farmácia completinha, tem a parte de perfumaria, cosméticos, pra você que tem filho, tem ali, né, uma infinidade de fraldas, diversos tamanhos, diversas marcas também, mamadeira, chupeta, tem tentinho também, tem ali, ó, um enxoval para o seu bebê também, viu? Lá na Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias no mercado, desde 1982, cuidando de toda a nossa família. Que beleza! Farmácia Prata 1, nessa você pode confiar com certeza, tá bom? Vamos agora ao Dicas de Leitura, é, você que prefere passar o final de semana lendo, isso é muito bacana, acrescenta para o seu conhecimento. Então, diretor, roda a vinheta, por favor, vai! Muito bem, o primeiro título de hoje, ele é Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. Ah, isso é muito importante, hein, em dias atuais. É um método, é, é batizado como Scrum, do Jeff Sutherland, ele criou esse método aí, ó, em dias atuais, as coisas evoluem muito rápido, né? Então, por isso, a necessidade de também ser muito mais prático na execução das tarefas. E ele traz assuntos relacionados ao mundo dos negócios, gestão de projetos, como você fazer mais e melhor pela metade do tempo. Muito importante para você, que é empreendedor, ter aí na sua casa, e não só ter o livro, né, mas ler também e praticar as técnicas de Jeff Sutherland, tá bom? Já o segundo título de hoje é A Revolução do Pouquinho, A Revolução do Pouquinho, Pequenas Atitudes que Provocam Grandes Transformações, o livro de Eduardo Zugaibe. É a revolução do pouquinho, fazer um pouquinho por dia, né? Ah, depois eu faço. É muito fácil fazer. Você, ó, só um exemplo, né, que acontece na minha casa, pode ser que aconteça aí na sua casa também. Você vê duas tampas de panela, dois copos para lavar e você pensa, ah, tem pouquinho a louça, depois eu lavo, né, depois eu lavo. Quando você vê, nossa, mas agora não vou, como que eu vou lavar? Agora eu vou levar muito tempo para lavar toda essa pia, toda essa pilha de louça, né? Então por quê? Porque você negligenciou, não deu atenção para aquele pouquinho que você poderia ter feito aquela hora. Então faça um pouquinho por vez, um pouquinho por dia e você vai chegar ao sucesso sempre. Então a revolução do pouquinho, pequenas atitudes que provocam grandes transformações da sua vida e no seu dia a dia. O livro de Eduardo Zugaibe é muito importante para você ter na sua casa, no seu trabalho, para você ler e praticar também, viu? Legal? Dado o recado aqui, programação musical, dicas de leitura, vamos agora para a programação do cinema. MovieCon do Tivoli Shopping. Roda a vinheta! Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara tem a estreia de Ambulância, Um Dia de Crime. Também tem a estreia de Metira da Mira. Continua em cartaz o filme da DC Comics, Batman. Também tem o Ritual, Presença Maligna. Para você que prefere um filme de animação, tem os caras malvados. E também em cartaz, Antártida e Fora do Mapa. Essa é a programação então do MovieCon do Tivoli Shopping que vai até o dia 30 de março. É o penúltimo dia do mês de março para você curtir essa programação que nós mostramos aqui para você. Tá bom? Ó, um ótimo final de semana. Ficamos por aqui. Eu volto na próxima semana com mais informações com o Boletim Cultural. Tá bom? A todos vocês um ótimo final de semana mais uma vez. Valeu, um forte abraço. Compartilha esse vídeo aí com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a família toda. Marca os amigos aí, ó. Tá assistindo pelo Facebook? Marca os amigos para curtir o cinema, para curtir a música, para curtir a leitura também. Tá bom? Eu conto com a sua participação, com o seu apoio. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!